Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de quem está ao seu lado. Não espere ficar de luto para reconhecer o que hoje é importante em sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida. Não espere pessoas perfeitas para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para buscar reconciliação. Não espere a dor para acreditar em oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere ter tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere o eu te amo para dizer eu também. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere ter dinheiro aos montes. Amar a vida. Pare de esperar. A vida é feita do presente. É vida hoje. Aprenda com o passado. Deseje coisas para o futuro. Sonhe com o futuro. Mas viva no presente. Mas... Não espere o novo silêncio. Agora... No espere com o futuro.